Uh, 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 relax Uh, 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 relax Riqueza é colecionar bons momentos Tá perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar e não me preocupar Hoje eu vi que a beleza mora dentro de ti Vem te ver quando é livre canta bem mais feliz Por aí, essa onda que o Bob falou Be happy curte a vida, don't worry, amor Uh, 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 para tudo pra que tanto estresse Tamo aqui só de passagem Uh, 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 esquece dos problemas Fica relax, relax, relax Positividade reinou e poder do amor Vale mais que ouro, riqueza É colecionar bons momentos Tá perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar e não me preocupar Riqueza é colecionar bons momentos Tá perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar e não me preocupar Abre as cortinas e a janela E deixa o azul do céu entrar E o sol te dá Bom dia, sem licença, uma vela Meditação traz bem-estar Eu quero estar com você Quem se gosta cola tipo buracos Tamo aqui só de passagem Esquece dos problemas, fica relax, relax, relax Sua mão tranquila Oh, 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 oh Obrigado.